48 horas acordado, isso é cachorro, magro, viznes, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, viznes, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? E aí galera, é o seguinte, eu não dei uma procurada em mods ainda, estou com o Volvo original do jogo, estou com o Volvo original do jogo ainda, vou tirar uma piquezinha básica aqui, para a minha miniatura, então, eu estou com o caminhão base do jogo aqui, eu estou na versão 1.17 aí, que lançou com 17.36, 17 agora que saiu aí, não sei se 17 em qualquer, mas é a atualização dele aí, e hoje aqui né galera, eu estou gravando meio tarde aqui já, então, vou ter que renderizar rápido, então, não vai dar para dar aquela zoadinha básica no vídeo, e esse não, vai abrir ou não vai? Eita, morri, morreu o caminhão, aí vai, agora vai aqui, vambora! Aí, olha o costume de trocar de marcha rápido, não, não, não esperar dar um descanso na aceleração, nossa, vai contar o sinaleiro aqui, aí, ó, agora sim, olha, trocou de marcha boa, quer dirigir mãe? Minha mãe está do meu lado aqui, deixa ela dirigir, vem aqui, vem aqui, mãe, vamos dirigir um caminhãozinho, e aí, eu não gosto muito, não, então, tá, um dia você vai viajar comigo, olha, eu parei bem, senhor da faixa, rapaz, vou tirar aqui, ó, ah, sinaleirinho, vai, 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 vai calhar comigo de novo, não, aí, foi, Mas, então, galera, é o seguinte aí, é, caramba, eu tinha anotado aqui pra mandar o salve, mas esqueci aí, mas é o seguinte, então, é, quer ver? Deixa eu ver aqui, eu tinha anotado aqui, mas esqueci, tem, temos novos participantes aqui no grupo do, do WhatsApp aqui do, do canal, do canal, não, né, do, grupo do, do, do Spar Game aqui, né, grupo do canal aí, então, vamos lá, é, o Guilherme Paz aí, entrou no, no grupo aí esses dias, e também temos o Murilo, eita, peraí, 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 só chegar essa bagaça aqui hoje, né, tem que ficar com os dois pés nesse acelerador, e o Murilo aí, que entrou no, no, no grupo lá, é o seguinte, se você quiser entrar no grupo aqui, galera, é o seguinte aí, é, meu número do WhatsApp tá aí embaixo, é só você mandar uma mensagenzinha aí, eu já te coloco no grupo, eu mando uma mensagem lá falando, ah, eu sei o que, quero entrar no grupo, beleza, é, e você entrou no grupo aí, geralmente eu já mando salve pra todo mundo aí do, do grupo, e, todo mundo que eu tenho nome aqui, né, porque alguns eu não tenho nome, e quando eu tenho nome aqui, eu, eu, eu mando um salve aí pra vocês, vou entrar aqui, nessa, fileirinha de caminho aqui, e aceito os cartão, né, cartão da empresa, tá, vamos embora, uma setinha aqui, força aí ali, aí eu só erro a margem, bom galera, é o seguinte, por que que eu tô gravando sem o vídeo, sem a câmera do G27 aqui, e por que que eu tô gravando tarde, bom, eu não tô gravando com a câmera do G27, eu tô procurando uma webcam, que, que deixe legal, eu gravando o G27, porque, o celular pesa muito, às vezes se apaga, mas só que, continua ali, e, tipo um backup, continua ali pesando, no celular, entendeu, então eu tô evitando de gravar aí com o celular, os clientes, pera a entrega, muito breve, vai ficar esperando, não tô com pressa, então, muitas vezes aí, pesa muito o celular, e tá travando, oxe, moleque ainda, fiquei com graça de mandar negócio que trava ainda, e, muitas vezes aí, eu, eu, eu tento evitar isso aí, mas vou ver se eu consigo comprar uma webcam, de boa, da Logitech aí, pra tá conseguindo gravar, beleza, e, é o seguinte, por que eu tô gravando tarde hoje, é, hoje veio um monte de gente em casa, aqui e tal, mas, não tem problema não, foi um domingo divertido, eu gravo no domingo, pra segunda feira, pra domingo, foi um domingo divertido aqui em casa, e, eu não gravei, por que, eu estou muito divertido com um tal de GTA 5, e também, um tal de, é, Aerotrux Simulator, que é o meu, meu mod aí, que eu tô fazendo, ainda mais agora, que ele deu uns, uns trecos aí, que eu não tô conseguindo resolver, mas, eu vou passar ele pro BS Gamer, ele vai, ver se ele consegue, dar uma ajeitadinha nesses bugs, pra mim, por que, é um negócio sobrenatural, aconteceu aí, sobrenatural, um pouco, mas, um negócio aconteceu aí, que eu não tô conseguindo resolver aí, fiquei, uns dois dias, tentando resolver aí, não, dois dias não, pô, começou hoje esse bug, como é que foi dois dias, mais ou menos, começou hoje aí, então, eu tô tentando, tentando resolver aí, mas não tô conseguindo, e, é o seguinte galera, é, like, pra continuar aí, com a carreira, entendeu, ah, falando em carreira, ainda bem que eu falei, senão eu não ia lembrar nunca, é o seguinte galera, meu, meu save game que eu fiz, aaaah, parti, filho da mãe, eita, isso que vocês ouviram estralou, né, foi meu G27, tá, soltei o pedal de uma vez, estralou assim, nem com esse câmbio, caminhou pro patrão, eu só vou fazer uma viagem com ele mesmo, pra nem ver que a gente tá carregando, mas pelo jeito são painéis de vidro, só pela carga, só, nem olhei que tá carregando, é, vidro embalado, painéis de vidro não, é vidro embalado, porque os painéis são, no outro carro, 22 toneladas de vidro embalado, é vidro blindado, essa pica na verdade, né, só pode, tamo levando pra Verona, tamo chegando aqui já, eu podia ter furado, mas, eu sou honesto, eu sou honesto, eu sou honesto, você não vai entrar não, né, tiozão, filho da mãe, ah não, ah não, agora eu sou obrigado, a chegar perto desse tiozão, pra buzinar a cara dele, tio, e só armar, filha da mãe, babaca, ah então galera, vamos continuando aqui então, é, geralmente quando se joga muito assim, e é muito fanático desse jogo, você fica assim meio doido mesmo, entendeu, desculpa, eu tá falando pouco aí, mas, eu tô falando embaixo aí, que já são umas 11 horas da noite aqui em casa, e, tá bem tarde aí já, porque, até as pessoas aí trabalham, eu também trabalho, mas só que não hoje, e, na manhã, quer dizer, tá certo, mas vamos chegando aqui já, não vou nem, nem certo pra entrar na empresa, que a empresa já é em mim, eita, vou entrar aqui, vamos pra eu bater, que se faz, ahhh, vamos pra eu bater, vamos ver se foi de primeira, não foi de primeira, boa, tristeza no coração, agora vai, não, agora foi, ae, excelente, ok, vai galera, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, até a próxima, valeu, fui, deixa o like, deixa a porcaria, eu decidi, tchau,